Ao chegar no local, deparamos com um problema. O barranco não proporciona nenhuma segurança à família. Marcilene mora nesta casa há mais de 12 anos com os dois filhos. Um é cadeirante e tem que vir para a varanda para tomar sol. O problema de Marcilene é a segurança, ou melhor, a falta de segurança para o filho. É este barranco. Ela tem medo que ele cause problemas à família. Marcilene pede ajuda dos empresários de Caratinga, das instituições e entidades municipais que ajudem ela e a família a construírem um muro de contenção. Marcilene conta como é o dia a dia dela cuidando do filho e da preocupação constante com o barranco. De manhã ele toma duas horas e meia de sol, tem que colocar na cadeira, fica amarrado. O lugar dele fica na área aqui, mas tem dificuldade, cai pedra, quando chove tem terra. Então eu queria fazer um muro, mas as minhas condições são poucas. Então a gente queria contar com a colaboração de alguém que pudesse nos ajudar. Os amigos de Marcilene chamaram a nossa equipe de reportagem. A intenção é mostrar a vida da família que pede a ajuda de todos para a construção de um muro no local. Então o que nós estamos querendo é isso aí, que as entidades sociais, ou mesmo a prefeitura, o nosso prefeito, que tem ação social na prefeitura, olhe por nós isso aqui. Porque a gente não está pedindo, eu não estou pedindo para mim não, eu estou pedindo, aliás, nem para ela, é para ele. É ele que está em dificuldade, é ele que está precisando disso aí. Se pudessem vir aqui na casa de Dona Marcilene e ver a situação dela aqui no muro, porque a Dona Marcilene tem o filho, o Hamilton, que já há 15 anos está na cama, paralítico, ele não movimenta e depende dela para carregar, para colocar no sol. E devido aqui a falta desse muro, ela está tendo dificuldade, porque ao colocar ele aqui, corre o risco de cair pedra, cair terra em cima dele aqui no sol, na área de sol. Newton da Silveira também pede à população, às autoridades municipais e presidentes de associações que ajude a família dele a construir o muro. Segundo Newton, a obra proporcionará mais segurança para a vida dele. Ali é bem proposto, uma vez mesmo que eu estava sentado ali fora, rolou uma pedra lá de cima, foi bater até no braço da minha cadeira, com pouco, pegava no meu braço, poderia até quebrar uma pedra bem grande. A com o muro resolveria o problema, que ele não teria perigo de pedra, descer do quintal de cima, que é para baixo. Então, a população que puder ajudar, gostaria, né? Então, estamos recebendo a ajuda de qualquer pessoa que puder ajudar.